Um produto diferenciado de qualquer outro do mercado, esse Santo Antônio é o modelo K3 do fabricante original homologado das montadoras, que é o nosso grande parceiro, Keco. A marca Keco oferece para o consumidor três anos de garantia, isso é só para quem realmente confia no seu produto. É um produto que não precisa furar a caçamba da picape para fixar todo o sistema de fixação de acoplagem original.